Cheguei no baile Eu nasci pra ser cato, meu negócio é cabuca Cabuca aqui, cabuca ali, cabuca aqui, cabuca ali, cabuca lá Eu nasci pra ser cato, meu negócio é cabuca Saí que nem burro, tonto, bem sofrado, bem cuidado E as velhas que nem coruja, mesmo cantou me molhando E eu passei aqui, não via e continuava cabuca Cabuca aqui, cabuca ali, cabuca lá Eu nasci pra ser cato, meu negócio é cabuca Cabuca aqui, cabuca ali, cabuca aqui, cabuca ali, cabuca lá Eu nasci pra ser cato, meu negócio é cabuca Gostemos lá, bem os bichos quebram quase aparando E eu convidei uma tibuta pra nós encerrar esse balão E eu nasci pra ser cato, meu negócio é cabuca Cabuca aqui, cabuca ali, cabuca lá Eu nasci pra ser cato, meu negócio é cabuca Cabuca aqui, cabuca ali, cabuca aqui, cabuca ali, cabuca lá Eu nasci pra ser cato, meu negócio é cabuca Como o do rancho gritou o rega inteiro Pode ir parando que eu vou contar as mulheradas Se não tem uma faltando Porque lá fora eu vi um pouco e esqueci tocar Cavucaqui, cavuca ali, cavuca lá Eu nasci pra ser tatu, meu negócio é cavuca Cavucaqui, cavuca ali, cavuca lá Eu me chamo João da Tuta, é pra aquilo que precisar Saí que nem muros tontos, me escondendo, me cuidado E as velhas que nem curuja, pelos cantos me molhando E eu fazia que não via e continuava Cavucaqui, cavuca ali, cavuca lá Eu nasci pra ser tatu, meu negócio é cavuca Cavucaqui, cavuca ali, cavuca aqui, cavuca ali, cavuca lá E eu nasci pra ser tatu, meu negócio é cavuca Cavucaqui, cavuca ali, cavuca lá Eu nasci pra ser tatu, meu negócio é cavuca Cavucaqui, cavuca ali, cavuca ali, cavuca lá A CIDADE NO BRASIL É começo de bairro, vestido alazão É começo de bairro, vestido alazão Pra mim já não tem mais cheiro de cima De volta pra querência, vou batendo na marca Ganhei os seus carinhos, já me senti pro monarca Ganhei os seus carinhos, já me senti pro monarca De volta pra querência, vou batendo na marca Você me catimou com a sua beleza Ao teu lado esqueci, tudo que é tristeza Ao teu lado esqueci, tudo que é tristeza Você me catimou com a sua beleza Eu precisava tanto de amor e de carinho É só o que me faltava dentro do meu ranchinho É só o que me faltava dentro do meu ranchinho Eu precisava tanto de amor e de carinho Vou levando soldado, metiga o chamada Ouvindo a tua voz, moleco da sanhada Ouvindo a tua voz, moleco da sanhada Vou levando soldado, metiga o chamada Assim eu vou deixar de viver tão solido Assim me recomendo, as prende expressitos Assim me recomendo, as prende expressitos Assim eu vou deixar de viver tão solido Pra mim já não tem mate, cheiro de chimarrão É começo de vale, estilo alazão É começo de vale, estilo alazão Pra mim já não tem mate, cheiro de chimarrão De volta pra querença, vou batendo na marca Ganhei os seus carinhos, já me sinto um monarca Ganhei os seus carinhos, já me sinto um monarca De volta pra querença, vou batendo na marca Fui num vandango, lá pras bocadeiras Fui num vandango vá pras bocadeiras Perdi mil vendeiros, toque, puxote para mim Ele me disse, ó, coitado do Joaquim O fórum está furado, só pode tocar assim Ele me disse, ó, coitado do Joaquim O fórum está furado, só pode tocar assim Aura, 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 aura Pararulá, quente, quente, parulá Quente, 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 parulá Chilourinha, parulá Fui no cantango, lá pras bandadeiras, xin Perdi mil vendeiros, toque, puxote para mim Ele me disse, ó, coitado do Joaquim O fórum está furado, só pode tocar assim Ele me disse, ó, coitado do Joaquim O fórum está furado, só pode tocar assim Aura, 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 aura Mexe, lourinha, parulá Pararulá, quente, quente, parulá Quente, quente, parulá Mexe, floreta, parulá Fui no cantango, lá pras bandadeiras, xin Perdi mil vendeiros, toque, uma bandeira para mim Ele me disse, ó, coitado do Joaquim O fórum está furado, só pode tocar assim Ele me disse, ó, coitado do Joaquim O fórum está furado, só pode tocar assim Aura, 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 aura Mexe, lourinha, parulá Pararulá, quente, quente, parulá Parulá, mexe, lourinha, parulá Pararulá, oh, 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 parulá Pararulá, quente, quente, parulá Pararulá, mexe, lourinha, parulá Pararulá, oh, oh, parulá Oh, 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 parulá Mexe, lourinha, parulá Pararulá, mexe, lourinha, parulá Sou mineiro lá de mina Eu vim pra dançar o chote Vou dançar afigurado Sou mineiro lá do norte Sou mineiro lá de mina Eu vim pra dançar o chote Vou dançar afigurado Sou mineiro lá do norte Se o mineiro fala o ai A mineira fala isso Se o baiano fala oi Havaiana o senti Se o baiano fala oi Se o baiano fala oi A baiano fala oi A baiano fala oi A baiano fala oi A baiano fala oi Igual o sapo na lagoa De olho na pereca Sou mineiro lá de mina Eu vim pra dançar oi Eu vim pra dançar o chote Vou dançar afigurado Sou mineiro lá do norte Quando entro no salão A moçada se afasta Todo mundo faz a roda Bate palma e acha graça Dançando com a morena Ouve a outra falar Se esse moço for solteiro Com ele eu vou me casar Sou mineiro lá de mina Eu vim pra dançar o chote Vou dançar afigurado Sou mineiro lá do norte Sou mineiro lá de mina Eu vim pra dançar o chote Vou dançar afigurado Sou mineiro lá do norte Alô amigos de todo o Brasil Aqui vai um abraço De Gleice, Ana, Gleice e Marco Os garotos do Fernando Quando saio pra cidade Já vou fazendo meus planos Muita gente me pergunta Se eu sou mesmo Gleice, Ana Gleice e Marco responde Ele é Gleice, Ana, sim Mas se você quiser dançar Vem de mim que eu sou facinho Sou mineiro lá de mina Eu vim pra dançar o chote Vou dançar afigurado Sou mineiro lá do norte Sou mineiro lá de mina Eu vim pra dançar o chote Eu vim pra dançar o chote Vou dançar afigurado Sou mineiro lá do norte Quando eu entro no salão Todo mundo faz a roda Bate palma e acha graça Dançando com a moça Dançando com a morena Dançando com a morena Ouve a outra falar Se esse moço for solteiro Com ele eu vou me casar Sou mineiro lá de mina Eu vim pra dançar o chote Vou dançar afigurado Sou mineiro lá do norte Sou mineiro lá de mina Eu vim pra dançar o chote Vou dançar afigurado Sou mineiro lá do norte Quando saio pra cidade Já vou fazendo meus planos Muita gente me pergunta Se eu sou mesmo greciano Gleice maluco responde Ele é greciano sim Mas se você quiser dançar Vem de mim que eu sou facinho Sou mineiro lá de mina Eu vim pra dançar o chote Vou dançar afigurado Sou mineiro lá do norte Sou mineiro lá do norte Eu sou Sou mineiro lá de mina Eu vim pra dançar o chote Vou dançar afigurado Sou mineiro lá do norte Sou mineiro lá de mina Eu vim pra dançar o xote, vou dançar a figurado Sou mineiro lá do norte, eu sou, sou mineiro lá de Minas Eu vim pra dançar o xote, vou dançar a figurado Vai em balanço, vai, 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 vem Vai balançando a saudade, o peito de quem quer ver Vai em balanço, vai, 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 vem Vai balançando a saudade, o peito de quem quer ver Eu deixei a minha terra, sou um sono de paixão Por causa dessa morena que me fez ingratidão Eu deixei a minha terra, tá sendo feito um aguado Passe a nuvem de poeira, os braços do meu coçado Eu deixei a minha terra, tá sendo feito um aguado Passe a nuvem de poeira, os braços do meu coçado Vai em balanço, vai, 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 vem Vai balançando a saudade, o peito de quem quer ver Vai em balanço, vai, 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 vem Vai balançando a saudade, o peito de quem quer ver Vai em balanço, vai, 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 vem Vai balançando a saudade, o peito de quem quer ver Vai em balanço, vai, 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 vem Vai balançando a saudade, o peito de quem quer ver Eu deixei a minha terra, com volta da madrugada Cantando esse balanço, pensando na minha amada Eu deixei a minha terra, com a saudade no peito Só volto quando eu tirar, esse amor do pensamento E eu deixei a minha terra, com a saudade no peito Só volto quando eu tirar, esse amor do pensamento Vai em balanço, vai, 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 vem Vai balançando a saudade, o peito de quem quer ver Vai em balanço, vai, 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 vem Vai balançando a saudade, o peito de quem quer ver Vai em balanço, vai, 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 vem Vai balançando a saudade, o peito de quem quer ver Vai em balanço, vai, 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 vem Vai balançando a saudade, o peito de quem quer ver Eu deixei a minha terra, com a saudade, o peito de quem quer ver Vai em balanço, vai, 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 vem Vai balançando a saudade, o peito de quem quer ver Vai em balanço, vai, 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 vem Vai balançando a saudade, o peito de quem quer ver Vai em balanço, vai, 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 vem Vai balançando a saudade, o peito de quem quer ver Vai em balanço, vai, 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 vem Vai em balanço, vai, 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 vai Vai em balanço, vai, 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 vai Eu fui dançar numa discoteca Na escuridão não enxerguei ninguém Mas é aí que a gente se volta Somos vão, três voltas, sei que encargo bem Somos vão, três voltas E sei que encargo bem Vem uma moça bacana de chiclete Para agradar, eu já masquei também E nós dois juntos já damos as voltas Somos vão, três voltas, sei que encargo bem Somos vão, três voltas E sei que encargo bem Saí de lá cansado e dormido Minha cabeça parecia um trem Ainda tenho um grito na porta Somos vão, três voltas, sei que encargo bem Somos vão, três voltas E sei que encargo bem Sou dançador e o dançar moderno Desses que fica só no vai e vem Se dá um pulo quando a coisa entorta Somos vão, três voltas, sei que encargo bem Somos vão, três voltas E sei que encargo bem E sei que encargo bem Vou contar de um casamento que eu fui lá pra Moçum Na comadrinha crinheta, no compadre Varifum Nasceu um curi bem lindo, que o problema era só Dar o nome sem vergonha, senhorinha com Varifum Essa cruz abre a canto misturado com o chiro Nasceu um gaito branco pra tocar com o sururu Sabecavão acordou, nasceu escutar o zum zum Mas quando ele abria o peito, só se ouvia Nasceu um gaito branco pra tocar com o sururu Em muitos pães do pleno, cansei até vir ao dia Tocando e cantando assim, ele arrumava a guria E tanto ouve cantar, peguei a mesma mania E que ia com o bari, ia com o bari, varifum É que é bom, é bom, é bom, é bom Dessa cruz a piara que são misturados com o cirou Nasceu un painted velho Pra tocar com suluru Sapeca, mão acordeona Sem escutar o zum zum Mas quando ele abre o peito Só te ouvir Eu vou um duro de segunda a sexta-feira Deixo verdura na feira e até indo no varejão Chega o domingo eu abro uma barraquinha Se quiser verdura minha já chegarem por a mão Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha Você quer verdura minha Está sem jeito de pegar Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha Você quer verdura minha Está sem jeito de pegar É empregada Está sem jeito de pegar Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha Você quer verdura minha Está sem jeito de pegar Está sem jeito de pegar Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha Você quer verdura minha Está sem jeito de pegar Está sem jeito de pegar Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Se quiser pode falar Se quiser pode falar Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha Você quer verdura minha Está sem jeito de pegar Você deu uma risadinha Você quer verdura minha Estre sem jeito de pegar Se quiser pode falar Você deu uma risadinha Se você quer verdura minha Está sem jeito de pegar Se quer verdura minha Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você quer verdura minha breduração Sou um homem ciumento, amo e quero ser amado Nesse mundo não existe alguém mais apaixonado Toda noite eu estou aqui, venho ver a minha mana Por isso todos me chamam, caranhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Sou quem te ama, não me engano, eu sou teu macho Macho chato de paixão e solidão Eu estou desconfiado que existe um outro alguém Mas se um homem apaixonado não divide o que tem Eu sou mesmo egoísta e não te troco por nada Você já conhece bem o caranhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Sou quem te ama, não me engano, eu sou teu macho Macho chato de paixão e solidão Deus me lembre se um dia alguém tirá-la de mim Eu faço o mundo explodir, eu boto o fogo no estupim Na verdade o que eu não posso é ficar sem namorada Não pode ficar sozinho, caranhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Sou quem te ama, não me engano, eu sou teu macho Macho chato de paixão e solidão Sou um homem ciumento, amo e quero ser amado Nesse mundo não existe alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui, venho ver a minha mala Por isso todos me chamam, caranhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Sou quem te ama, não me engano, eu sou teu macho Macho chato de paixão e solidão Eu sou teu macho Em toda festa de rodeio tem arrasta pé Aí é que chove mulher A fim de ser por avião Aí eu pego logo um copo e peço uma cerveja Depois que eu fico beleza Eu gasto as botas no salão É nesse agarradinho que eu me dou bem Sou campeão, não sei pra ninguém Ninguém me derruba dentro da arena Eu sou bom de montaria, eu sou bom de braço Vou prender você dentro do meu laço E dou o meu amor pra você, morena Eu sou seu cowboy e violeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá que nem toro de rodeio Pulando pra querer te namorar Eu sou seu cowboy e violeiro Eu sou seu cowboy e violeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá que nem toro de rodeio Pulando pra querer te namorar Em toda festa de rodeio tem arrasta pé Aí é que chove mulher A fim de ser por avião Aí eu pego logo um copo e peço uma cerveja Depois que eu fico beleza Não gasta botas no salão É nesse agarradinho que eu me dou bem Sou campeão, não sei pra ninguém Ninguém me derruba dentro da arena Eu sou bom de montaria, eu sou bom de braço Vou prender você dentro do meu laço E dou o meu amor pra você, morena Eu sou seu cowboy e violeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá que nem toro de rodeio Pulando pra querer te namorar Eu sou seu cowboy e violeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá que nem toro de rodeio Pulando pra querer te namorar Eu sou seu cowboy e violeiro Eu sou seu cowboy e violeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá que nem toro de rodeio Pulando pra querer te namorar Eu sou seu cowboy e violeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá que nem toro de rodeio Pulando pra querer te namorar Eu sou seu cowboy e violeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá que nem toro de rodeio O salão é palmeiro Os bales são diferentes A gente dança apertado E o negócio fica quente Mulher bonita não falta Pra acariciar o vivente Mas eu vou dar uma dançada Com a machina pra frente Nesse baile eu dancei Com a filha do velho sé E matei minha coceira Da sola do meu pé Nesse baile eu dancei Com a filha do velho sé E matei minha coceira Da sola do meu pé Não sei se é bom Mas eu gosto de dançar bem agarrado Com a china bem bonita Que aperte bem apertado Juro por Deus que eu não ligo De gastar alguns trocados Mas eu danço a noite inteira De rostinho bem colado Nesse baile eu dancei Com a filha do velho sé E matei minha coceira E matei minha coceira Da sola do meu pé Nesse baile eu dancei Com a filha do velho sé E matei minha coceira Da sola do meu pé Quando terminou o baile Estava cantando galo E no dedão do meu pé Já tinha que mais tacar Disse adeus pra minha prenda E selei o meu cavalo As patas do meu tortinho Só se eu via o estado Nesse baile eu dancei Com a filha do velho sé E matei minha coceira Da sola do meu pé Nesse baile eu dancei Com a filha do velho sé E matei minha coceira Da sola do meu pé Não sei se é bom Mas eu gosto De dançar bem agarrado Ou uma China bem bonita Que aperte bem apertado Juro por Deus que eu não lido De gastar alguns trocados Mas eu danço a noite inteira De mortinho bem colado Nesse baile eu dancei Com a filha do velho sé E matei minha coceira Da sola do meu pé Nesse baile eu dancei Com a filha do velho sé E matei minha coceira Da sola do meu pé Nesse baile eu dancei Com a filha do velho sé E matei minha coceira E matei minha coceira Da sola do meu pé Nesse baile eu dancei Com a filha do velho sé E matei minha coceira Da sola do meu pé Nesse baile eu dancei Com a filha do velho sé Conheci uma italiana Lá na ilha bela Grande cozinheira Nunca vi igual Preparava uma lasanha E uma taia dela É de dar água na boca E todo o pessoal Conheci uma italiana Lá na ilha bela Grande cozinheira Nunca vi igual Preparava uma lasanha E uma taia dela É de dar água na boca E todo o pessoal Mas eu fiquei doidinho Com a taia dela E na taia dela Eu pagava barato Todo dia eu comia A taia dela Ainda por cima Eu não vi o prato Mas eu fiquei doidinho Com a taia dela E na taia dela Eu pagava barato Todo dia eu comia A taia dela Ainda por cima Eu não vi o prato Essa comida Eu gasto meu dinheiro Mesmo não tendo fome Vou comendo o dia inteiro Já estou me enlouquecendo Com a tal comida dela Pelo café da manhã Eu prefiro a taia dela Essa comida gostosa Eu gasto meu dinheiro Mesmo não tendo fome Vou comendo o dia inteiro Já estou me enlouquecendo Com a tal comida dela Pelo café da manhã Eu prefiro a taia dela Mas eu fiquei doidinho Com a taia dela Pelo a taia dela Pelo a taia dela Eu pagava barato Todo dia eu comia A taia dela Ainda por cima Eu não vi o prato Mas eu fiquei doidinho Com a taia dela Pelo a taia dela Eu pagava barato Todo dia eu comia A taia dela Ainda por cima Eu não vi o prato Essa comida gostosa Eu gasto meu dinheiro Mesmo não tendo fome Vou comendo o dia inteiro Já estou me enlouquecendo Com a tal comida dela Pelo café da manhã Eu prefiro a taia dela Essa comida gostosa Eu gasto meu dinheiro Mesmo não tendo fome Vou comendo o dia inteiro Já estou me enlouquecendo Com a tal comida dela Pelo café da manhã Eu prefiro a taia dela Mas eu fiquei doidinho Com a taia dela Pelo a taia dela Eu pagava barato Todo dia eu comia A taia dela Ainda por cima Eu não vi o prato Mas eu fiquei doidinho Com a taia dela Pelo a taia dela Eu pagava barato Todo dia eu comia A taia dela Ainda por cima Eu não vi o prato Mas eu fiquei doidinho Com a taia dela Pelo a taia dela Eu pagava barato Todo dia eu comia A taia dela Ainda por cima Eu não vi o prato Mas eu fiquei doidinho Eu não vi o prato Pai, tenho uma canção pra te dizer Que essa que eu fiz foi pra você Porque eu te amo, pai Pai, eu sou seu filho, você sabe Que filho não é como a saudade Que vem igual Pai, estou mundo inteiro, escuta agora Eu ando com Jesus, nossa senhora O protetor de nós Pai, a minha vida não está Mas aquele que não tem morada E não ouve a sua voz Pai, tem muitos filhos na calçada Pai, tem muitas mães se empregando Com os filhos pra cuidar Pai, quando puder, venha correndo Veja que seu filho está sofrendo Sem ter onde morar Pai, quando puder, venha correndo Veja que seu filho está sofrendo Sem ter onde morar Vam, tchau, tchau Sejam, tchau, tchau Vam, tchau, tchau Oi, tchau, tchau Pai, quando os pais têm por aí Que dá uma de playboy e quer curtir Sem mesmo pensar nos filhos Pai, quando puder, venha correndo Veja que seu filho está sofrendo Sem a luz pra dar o brilho Pai, quando puder, venha correndo Veja que seu filho está sofrendo Sem a luz pra dar o brilho Pai, pois eu lhe agradeço agora A você que está ouvindo essa história Que cumpriu sua jornada Pai, quando puder, venha correndo Veja que seu filho está sofrendo No abrigo da calçada Pai, quando puder, venha correndo Veja que seu filho está sofrendo No abrigo da calçada Pai, quando puder, venha correndo Veja que seu filho está sofrendo No abrigo da calçada Pai, quando puder, venha correndo Pai, quando puder, venha correndo Pai, quando puder, venha correndo Tá tudo errado Não era assim que eu queria Tá tudo errado A nossa cama está vazia Tá tudo errado Eu viver sem seu amor Tá tudo errado Só eu sentindo dor Eu já sofri Eu já chorei Nessa história Não quero mais Não dá pra mim Tô indo embora Pra onde vou Não tem destino É por aí Vou procurar Com outra alguém Pra ser feliz Quero ser feliz com outra Não quero mais sofrer assim Quero entregar meu coração Pra quem quer cuidar de mim Quero ser feliz com outra Com você não tive paz Eu quero ser alguém na vida Eu não te amo mais Tá tudo errado Não era assim que eu queria Tá tudo errado A nossa cama está vazia Tá tudo errado Eu viver sem seu amor Tá tudo errado Só eu sentindo dor Eu já sofri Eu já chorei Nessa história Não quero mais Não dá pra mim Tô indo embora Tô indo embora Pra onde vou Não tem destino É por aí Vou procurar Outro alguém Pra ser feliz Quero ser feliz com outra Não quero mais sofrer assim Quero entregar meu coração Pra quem quer cuidar de mim Quero ser feliz com outra Com você não tive paz Eu quero ser alguém na vida Eu não te amo mais Eu quero ser alguém na vida Eu não te amo mais Eu quero ser alguém na vida Eu não te amo mais Eu não te amo mais Não existe amor à primeira vista Pois eu me apaixonei Por uma mulher bonita Uma cantada de olhar Conquistou meu coração Quem não conhece amor Não sabe o que é paixão Mas mulher bonita tem que ser pra mim Tem que ser pra mim Tem que ser pra mim A mulher bonita tem que ser pra mim Tem que ser pra mim Tem que ser pra mim Eu disse mulher bonita Não existe mulher feia Existe uma mal cantada Cantada de carafeira O boi pula na arena Porque dentro tem areia Onde tem mulher bonita Não existe cara feia As mulheres bonitas Tem que ser pra mim Tem que ser pra mim Tem que ser pra mim As mulheres bonitas Tem que ser pra mim Tem que ser pra mim Eu falo que sinto agora Que muitos não tem coragem Pra todas mulher bonita Eu canto esta homenagem Sou gamado em mulher Foi Deus que me fez assim Se completou 15 anos Já vou fazendo só E as mulheres bonitas Tem que ser pra mim Tem que ser pra mim Tem que ser pra mim As mulheres bonitas Tem que ser pra mim Tem que ser pra mim Tem que ser pra mim Eu falo que sinto agora Que muitos não tem coragem Pra todas mulher bonita Eu canto esta homenagem Sou gamado em mulher Foi Deus que me fez assim Se completou 15 anos Já vou fazendo só E as mulheres bonitas Tem que ser pra mim Tem que ser pra mim Tem que ser pra mim As mulheres bonitas Tem que ser pra mim Tem que ser pra mim Mas as mulheres bonitas Tem que ser pra mim Tem que ser pra mim Tem que ser pra mim As mulheres bonitas Tem que ser pra mim Tem que ser pra mim Mas as mulheres bonitas Tem que ser pra mim Tem que ser pra mim Tem que ser pra mim As mulheres bonitas Tem que ser pra mim Tem que ser pra mim Obrigado.